Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ponto da Costura. E hoje eu trago pra vocês a bermuda e fontes juvenil do fardamento escolar. Então se você tá atrás dessa modelagem e quer uma modelagem com caimento legal, você quer uma modelagem que realmente é utilizada pelas escolas e deixa os alunos confortáveis, então é só você ficar até o final desse vídeo que eu vou mostrar pra você como você vai adquirir essa modelagem, beleza? Bom galera, então, essa é uma modelagem muito legal, muito confortável. Você pode tá fazendo ela tanto em malha ou como em tecido tactile. Então, já preparando e falando pra vocês, isso aqui já tem também o plano de montagem, beleza? Então, tem o passo a passo com você fazer a montagem, então é uma modelagem bem legal. Eu vou mostrar pra vocês como é as modelagens aqui, então você vai poder conferir passo a passo tudo certinho. Bom pessoal, então hoje eu tô aqui com o nosso plano de modelagem, tá bom? Então todas as modelagens que estão aqui, você pode fazer a impressão de forma única, tá legal? Então você pode fazer tudo de uma vez ou você pode fazer as impressões por parte, tá legal? Então, no caso você tenha imprimido e você perdeu alguma modelagem dessa aqui, você pode fazer as impressões aí de forma individual, ok? Então nós temos aqui na parte traseira da bermuda, nós temos o bolso, o cós, nós temos aqui a parte dianteira 1, a parte dianteira 2 e também nós temos aqui a parte do bolso, tudo certinho. Nós temos aqui também separadamente os bolsos da bermuda. Então essa bermuda ela vai desde os 2 até os 16 anos, então é uma modelagem bem completa. Nós temos aqui o cós da frente da bermuda infantil, nós temos aqui também a bermuda do dianteiro parte 1, temos aqui o dianteiro parte 2 e nós temos aqui a costa da bermuda, então tudo certinho pra você, beleza? Então pessoal, você quer uma modelagem que faz parte do pacote de 150 modelagens e nós fizemos uma atualização, tá legal? Então você vai receber mais modelagens de bônus e aí você pode estar adquirindo essa modelagem com valor promocional, beleza? Esse valor promocional só é pro pessoal que acompanha os vídeos aqui do canal, pro pessoal que é inscrito, então se você não se inscreveu ainda, se inscreveu no canal pra você poder garantir o seu desconto, beleza? Então como é que você vai fazer pra estar adquirindo essa modelagem? Essa modelagem ela tá disponível aqui no link da descrição, você vai clicar no link e você vai ser direcionado pro nosso site, lá você vai conhecer todas as modelagens que estão disponíveis, tá legal? Então você vai poder conhecer cada modelagem do pacote e aí você pode adquirir com valor muito legal. Todas essas modelagens elas são mais de R$ 1.200 e hoje nós estamos fazendo uma promoção muito sensacional, beleza? Uma promoção que você não vai acreditar quando você vê o preço, então é um preço muito legal. Pra você adquirir, você clica no link pra você ser redirecionado e conhecer, beleza? Bom pessoal, então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu comentário aqui, deixa seu joinha pra ajudar o canal a crescer mais e eu espero você no próximo vídeo. Falou e tchau! Tchau! Tchau!